Poupança de energia, biodiversidade, tratamento de águas e modulação dos estádios. Ou seja, há aqui uma ideia, não só em relação ao presente, mas também antecipadora de um outro futuro que há de vir e qual já está a ser preparado. O estádio não é um estádio para o espetáculo, é um estádio para a criação de espaços urbanos diferenciados e modernos. Mas mais, há estádios que vão ser doados. Mas como é que vão doar um estádio? Fácil, como são feitos por módulos, desmonta-se o estádio. A capacidade agora do meu par dos estádios é 40, 60 ou 80 mil espetadores, lugares. Quando, digamos, passar uma velocidade de cruzeiro, passado, digamos, o momento dos campeonatos do mundo, agora, no Campeonato Asiático, no próximo ano, vão reduzir para 32 mil, 30, 32 mil, lugares sentados. Portanto, mais espaço, maior comodidade. Alguns, outros, vão doá-los, não sei se ali analisar, se doá-los, vão fazer uma política de doação. A países que não têm estádios para serem montados. Ou seja, há o engineering, há uma capacidade de pensar, há uma estruturação tecnológica que é fortíssima. E há uma capacidade ambiental que eles conseguiram. Ora, e nisso, portanto, está a diferenciação. Mas, nos transportes, nos transportes, por exemplo, que vale a doar. E alguns daqueles estádios estão afastados. Sabe que fizeram um metro para todos os sítios? Por exemplo, fizeram vias, ciclovias, nós estávamos a começar a ir ao ciclovias, eles fizeram-nos para todos os estádios. Fizeram vias pedestres também, com árvores. Com árvores. Curiosamente, aqueles regiões, aquela região que lá está, vai ter 180 mil hectares. 180 mil hectares de arborização provocada, não só para ativar um clima mais próximo da atração da chuva, mas como também preservação de algumas das suas próprias árvores, como também para a criação de créditos de carbono. Base 2T E aí E aí E aí E aí Obrigado.